Hoje foi dia de fisioterapia, eu e o fisioterapeuta Ricardo Coletti fizemos a dinâmica na rua e fomos até a praia Cada dia me sinto mais seguro, ainda tenho cuidado com os desníveis na calçada, aproveitei e dei uma alongada e aquela curtida no mar, valeu Temos que vencer algumas dificuldades Esse pedaço de calçada vou pegar pra treinar mais, eu consigo vencer, tenho que treinar mais Valeu, amanhã tem mais